Bom dia, é com imenso prazer que eu agradeço a intenção de vocês de estar sabendo sobre o meu problema e para repassar para as outras pessoas que podem estar passando por isso ou coisas piores e não sabem como resolver. Eu fiz a campanha no mês de setembro na UBS do teste de Snelling, porque eu uso óculos há muito tempo e todo ano eu faço para poder renovar. Só que em 2019 foi diferente, porque assim que a enfermeira fez o teste de Snelling, acompanhada pela médica de plantão, ela nem deu continuidade. Ela já parou, fez uma carta, um encaminhamento para a oftalmologia do AME com urgência. Eu creio que se passaram uns 15 dias até que o AME me chamou para consultar. Eu passei com um oftalmologista de plantão e antes você tem que passar numa antessala para fazer a medição da pressão ocular e um exame como se fosse um mini fundo de olho, que é uma imagem que aparece lá no fundo e você tem que identificar as cores. Eu não identifiquei a cor. E no exame de pressão ocular, deu 28 esquerda e 29 direita. A enfermeira já me passou na frente de todo mundo. Entrei no consultório, conversei com o médico. Ele disse que naquele dia eu não poderia fazer os exames necessários, porque eu não posso dilatar a vista por conta do aumento da pressão. De imediato, ele falou, estou suspeitando de glaucoma, mas vamos fazer os exames primeiro. Me passou o colírio e pediu para me pingar por 7 dias, uma gota de manhã e uma gota à noite. E retornar. Retornei, fui medir a pressão novamente ocular, estava 26 à esquerda e 28 à direita. Eu realizei alguns exames lá que não eram necessários de dilatar a vista. E fiquei aguardando o retorno sobre esses exames, porque na consulta ele me disse que se tratava de um glaucoma severo e tinha necessidade de intervenção cirúrgica. Eu fiquei aguardando o retorno, aguardando o retorno. O que aconteceu? Casos de covid. O homem fechou, parou os atendimentos, ninguém foi avisado para nada, ninguém foi encaminhado para lugar nenhum e ficou tudo parado. A minha vista só piorando, a pressão ocular subindo, você tem que ir até o pronto-socorro, que é o único lugar que faz a medição da pressão ocular. Dor, lacrimejando, coçando, muito vermelho. Teve um certo período que romperam algumas veinhas, eu tive até um pequeno derrame na vista direita. E ia aguardando, aguardando e sem resolução nenhuma. Até que eu coloquei a boca no trombone, modo de se dizer, né? E me encaminharam para o hospital complementar, aquele um que fica atrás do Sorocabano. Passei com a médica de lá, com todos os papéis que eu tinha do AME, que eles dão cópia de tudo, inclusive dos exames que eu fiz. Ela me examinou, disse que realmente era um glaucoma severo e que eu tinha, além de tudo, uma torção de nervo óptico do lado direito. O meu caso era urgente. Então, ela me encaminhou para fazer todos os exames novamente, porque já tinha passado do tempo viável dos exames anteriores. Eu repeti todos os exames e assim que eu fiz o último exame, eu fui até no local para marcar o retorno. Isso foi no mês de novembro. Aí foi me dito que a médica estaria de férias, que era para mim ficar ligando todos os dias, me passou um papel com um telefone, para mim ter informação de quando ela voltaria, quando ela estaria passando por lá, quando ela poderia estar atendendo. Eu liguei o restante do mês de novembro inteiro, o mês de dezembro. É um telefone que ninguém atende, nem o fixo, nem o celular. Eu não sei porque tem essa informação no papel de retorno que eles dão. Eu não consegui marcar retorno. Passou o mês de janeiro todinho. Nós já estamos no mês de fevereiro. E eu estou cada vez pior. Por quê? O óculos já não está me ajudando em mais nada. Porque ele teria que ter sido trocado. No retorno, ela ia me dar a receita para a troca de óculos. Não sei o resultado que deu os meus exames. Fiz muitos exames. Não sei em que situação que está. Quando eu percebo que eu tenho dor, lacrimejamento, a vista fica vermelha, cansada. Televisão, assim, é raro. Celular só em momentos de necessidade. Eu estou com muita dificuldade para ler, tanto para perto quanto para longe. E estou trocando muitas palavras. E lembrando que, para ajudar, eu tenho moscas volantes. Que de quando elas foram descobertas no AME, porque eu falava que eu tinha pontinhos pretos na vista. E o médico me explicou que são moscas volantes. Elas praticamente quadriplicaram. Então, a minha visão é totalmente turva, né? E é muito estranho isso. É muito comprometedor. Então, eu fico pensando assim, é um caso sério, é um caso severo, é um caso cirúrgico, é um caso para hoje. Não para amanhã. Era um caso para ontem. Agora tem que aguardar a médica voltar de plantão. De férias, desculpa. Na Secretaria da Saúde, você liga para conversar. A pessoa fala que a responsável abonou, né? E eu perguntei se tinha uma pessoa responsável. A pessoa disse que só essa pessoa resolveria. Então, eu fui um pouco grossa. Eu falei, por um acaso, se acontecer alguma coisa com essa pessoa que é responsável, que está abonando um dia, como que faz? Simplesmente, a resposta foi a seguinte. O próximo da lista que passou no concurso para o cargo, assume e resolve os problemas. Então, eu achei, assim, um descaso absurdo. É muito descaso. Por quê? Quando conseguirem marcar para mim uma próxima vez, todos os exames que eu fiz já vão estar vencidos. Eu vou ter que refazer todos os exames novamente. Vou ter que ficar repetindo os exames, porque é um dia, um no horário, outro dia, outro no horário, um dia no lugar, outro dia, no outro lugar. Porque eu saí do AME com a carta de encaminhamento para a Unesp. Mas a Unesp também fechou por conta do Covid. Cessou os atendimentos. E eu tive que brigar para tentar esse atendimento, que foi onde que me passaram, ali atrás do Hospital Suracabana, o Hospital Complementar. Só que nem ali está resolvendo. Então, eu cheguei a uma conclusão assim. Eu vou precisar ficar cega de uma das duas vistas, ou das duas, para que alguém avise. Olha, hoje tem retorno para você, para mim ter que responder. Eu não preciso mais de retorno, porque eu não enxergo mais. E eu me preocupo muito, porque, assim, existem pessoas leigas. São pessoas que acreditam em tudo o que falam. Então, as pessoas ficam quietas, as pessoas não reclamam, não correm atrás dos seus direitos, nada. E isso eu fico muito indignada, muito indignada mesmo. Eu fico muito chateada com descaso em relação a isso. É um descaso muito, muito grande mesmo. A que ponto vai ter que se chegar? Vai ter que se chegar a ponto de ir para o Ministério Público, brigar judicialmente para você ter direito a um retorno, ver os seus exames, adequar um colírio, marcar uma cirurgia. O poder público tem que entrar em ação para que não continue acontecendo esse tipo de coisas. agradeço.